Vamos lá, eu tenho esse gebique aqui e esse gebique aqui. Esse gebique, você tem que conseguir dar um zoom aqui, consegue? Vou tirar aqui. Esse gebique aqui, ó, coloca duas fibras. Como coloca duas fibras, ele é RX e TX. Esse gebique aqui, coloca uma fibra só. Então ele é bidirecional. O RX e o TX estão na mesma fibra. Quando você usa esse tipo de gebique, ele é mais prático e mais simples. Por quê? Porque você pode comprar vários dele. Tanto é que eu estou com dois aqui na mão, são dois do mesmo modelo. Você usa um de um lado e o outro de outro. Poderia ter um equipamento desse como o microtique de um lado. Vou encaixar aqui, ó. Encaixei. Você pode ter um equipamento desse de um lado. Vou colocar aqui. Coloquei aqui. E você pode ter esse outro equipamento aqui. Encaixando aqui. Está pegando a câmera, os dois? Então o que acontece? A fibra vem daqui até aqui. Só que qual é a desvantagem desse modelo de gebique? Você usa duas fibras. E hoje em dia, o que influencia mais nos projetos, de um modo geral, é o custo da fibra no poste. Então, o gebique é mais barato? É mais barato. Porém, usa duas fibras. E como você não quer consumir duas fibras do seu projeto, você acaba usando o modelo de uma fibra só. Ó, aqui já é um gebique de 10 gigas. Dá uma filmada. Por que que eu sei que é 10 gigas? É um SFP+. E ele usa duas fibras. Se você observar aqui, ó. Dá um zoomzinho. Ele tem exatamente duas fibras. Esse gebique de duas fibras, em geral, ele é mais barato do que o gebique de 10 gigas de uma fibra só. Em geral, ele é mais barato. Então, tá aí uma sacada. Só que como ele é mais... O que você economiza no gebique, você gasta em fibra. Então, você tem que fazer esse equilíbrio. Se você vai ligar um equipamento no outro, por exemplo, se você vai ligar aqui e vai ligar aqui, vamos supor que tivesse, ah, de um pro outro é curtinho. É um cordão. Então, vale a pena. É barato. Duas fibras, não tem problema. Aliás, existe até um equipamento específico que já vem com tudo pronto pra você fazer essa ligação. Tá bom?